MÚSICA 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 No GNC Cinemas, cliente Banrisul tem mais aventura, mais ficção, mais terror, mais romance, mais comédia, mais desconto, promoção Banrisul GNC Cinemas, em todo tipo de filme, você só paga meia entrada com o seu cartão Banrisul e Compras, aproveite. A Cerdil inova mais uma vez para cuidar da sua saúde, isso porque ela é a primeira clínica particular a oferecer a nova ressonância magnética de ultra alto campo 3 Tesla. Isso significa diagnósticos com mais nitidez, precisão e tecnologia. Consulte seu médico. Ligue e agende seu exame. Cerdil. Referência e tradição à imagem. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar, é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Panvel. Você sempre bem. Olá, você está na Neticidade, canal 20, com transmissão simultânea para Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Estância Velha e Capão da Canoa. Eu sou Fernanda Apel e está no ar o Jornal do Consumidor desta semana, um oferecimento de Sim de Lojas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. E Ipiranga, quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque suas milhas por passagens aéreas. Nessa edição, veja a reportagem especial gravada por Alexandre Apel no costão do Santinho Resort, em Florianópolis, Santa Catarina, onde se realizou, dias 27 e 28 de novembro, o segundo seminário da Previdência Associativa do Sistema Unicred. A Quanta Previdência Unicred nasceu do Sistema Unicred de Cooperativismo de Crédito e foi fundada no ano de 2004, como entidade sem fins lucrativos, que tem como objetivo administrar planos de previdência complementar fechados. Desde sua criação, vem crescendo a passos largos em resultados e números de participantes, demonstrando que a cultura previdenciária é amplamente disseminada junto aos instituidores. O plano Precaver, administrado pela Quanta, não tem fins lucrativos e é exclusivo dos cooperados do Sistema Unicred. Está presente em 42 cooperativas do Sistema Unicred, reunindo cerca de 42 mil cooperados participantes, com patrimônio que ultrapassa a marca de R$ 1 bilhão, constituindo-se no maior plano instituído do Brasil. A abertura do evento reuniu dirigentes da Unicred, da Quanta e autoridades. Estamos no belíssimo resort Costão do Santinho, em Florianópolis, Santa Catarina, onde se realiza, nesta quinta e sexta-feira, importante evento, Previdência Associativa, 10 anos no Sistema Unicred. É a Quanta Previdência Unicred. Fundo de pensão fechado, que tem o patrocínio do Mon Geral. O evento é extraordinário, reunindo dirigentes das Unicreds de todos os estados brasileiros, das principais cidades brasileiras, que comemora um fundo de pensão que é um verdadeiro case de sucesso no nosso país. Você acompanha essa reportagem direto aqui do Costão do Santinho, em Florianópolis, Santa Catarina. Música Música Doutor Quaresma, superintendente da Quanta. Dez anos de Quanta. Quantas vidas a Quanta está cuidando hoje? 42 mil participantes tem a Quanta hoje. Recursos, investimentos técnicos financeiros, reservas para pagar benefícios, tudo ok? Alcançou, agora esse ano, um bilhão de patrimônio. Um bilhão? Um bilhão de patrimônio. É uma entidade bem nascida. Bem nascida. Nasceu no sistema Unicred. A Quanta é a previdência do sistema Unicred brasileiro. É a previdência de todo o cooperado associado da Unicred. Exatamente. Basta manifestar seu interesse na sua Unicred. Quero contratar a previdência. É complementar. Perfeito. Tem direito a Quanta. Ele e a família toda. A gente fica preocupado, principalmente profissional da área da saúde, né? Tem um dentista amigo meu com 82 anos trabalhando. Não posso parar de trabalhar, vou trabalhar até morrer. Esses dias encontrei um professor, meu amigo, cirurgião, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, médico do hospital de clínicas. O senhor já parou, professor? Não posso parar. Se eu paro, eu não sobrevivo. Isso é triste, não é? É triste, é triste. Esse foi um dos motivos da criação da previdência. Foi um pedido de várias entidades médicas que se criasse essa previdência. Isso começou lá, muito tempo atrás, lá na década de 80. Não tinha nem legislação para isso. Hoje a legislação é absolutamente protetora dos fundos. Sim, sim. Ela permitiu que a gente criasse esses fundos instituídos, que não são fundos de pensão. São fundos que a responsabilidade é de cada um fazer a sua poupança. Muito bem. Bom evento. Parabéns, sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito prazer de conhecê-lo. Estamos com a Dacir Reis, que foi secretária da Previdência e complementar do Ministério da Previdência Social, no primeiro mandato do presidente Lula, quando a Quanta Previdência Privada, o fundo fechado, foi criado. Hoje ele é grande, importante, pujante. A Quanta Previdência foi criada em 2004. E eu tenho a satisfação, a alegria de dizer que eu via a Quanta nascer. Na época eu era secretário de Previdência Complementar, que era o órgão que respondia pela fiscalização dos fundos de previdência no Brasil. E regulamentamos, na época, a chamada Previdência Associativa. Essa modalidade de previdência privada, a partir do vínculo associativo-cooperativo. E a Quanta, na época, era uma ideia. Então, nós aprovamos a criação da Quanta Previdência. E nesses dez anos a Quanta cresceu, evoluiu. Hoje é um fundo pujante, um fundo altamente profissional. E eu estou aqui hoje para participar desse aniversário, né? Dez anos de vida, esperando que a Quanta possa oferecer benefícios para os seus associados e que ela tenha uma longa vida pela frente. Estamos com o doutor Carlos de Paula, que é o superintendente do Previc, que é o órgão regulador dos fundos de pensão fechados. Assim como a SUSEP regula a superintendência de seguros privados. Os fundos abertos, a Previc regula os fundos fechados como a Quanta. O trabalho de vocês, a importância do trabalho de vocês, doutor Carlos, para a segurança daquele que optou por fazer o seu plano de previdência. Excelente, Alexandre. Uma excelente questão. Em primeiro lugar, parabéns à Quanta pelo seu aniversário. Um momento muito especial na sua história, nesses dez anos. E o Brasil tem o oitavo sistema de previdência complementar do mundo. E o nosso sistema hoje é uma referência internacional, que se divide em entidades abertas e fechadas. E no que diz respeito às entidades fechadas, nós temos os planos patrocinados por empresas e os planos que se dão por meio do vínculo associativo, como é o caso da Quanta, que é um dos casos de sucesso também do nosso sistema. O papel da Previc é justamente gerar as condições, a ambiência de tranquilidade, de segurança necessária para que os médicos, no caso os cooperados, tenham a tranquilidade e a convicção de entrar num sistema, que é um sistema que poderá ser uma base importante para a manutenção do seu padrão de vida, quando da aposentadoria. Onde fica o órgão regulador no nosso país? A Previc hoje é um órgão que está, a sua sede está em Brasília, mas ela tem cinco escritórios distribuídos pelo Brasil. Inclusive temos um aqui na região sul, que fica no Rio Grande do Sul, responsável por toda a região sul do país. A principal função de vocês é cuidar da saúde financeira dos fundos de pensão. Vocês estão permanentemente monitorando isso, doutor Carlos? Exato. Na verdade, hoje o modelo que nós temos é um modelo que nós chamamos, ele tem duas colunas, uma é a supervisão contínua, quantitativa, e a outra é a tradicional que nós chamamos, e a outra é a supervisão baseada em risco. Então nós temos equipes separadas que exercem um trabalho constante de monitoramento do sistema. Doutor Helder Molina, diretor-presidente do Grupo Mão Geral, está o presente nesse evento da Unicred Brasil, da Quanta Previdência, comemorando dez anos do fundo de pensão. Importante a previdência privada, um fundo para uma entidade de classe como a Unicred, com associados, com cooperados, a maioria ligada à área da saúde, que tem que ter um futuro mais tranquilo, não é isso, doutor Helder? É claro, eu acho que, primeiro eu estou muito, mas muito feliz de estar aqui hoje. Hoje, nós estamos comemorando dez anos do maior fundo instituído do país. E não só em número de associados, e sim também em valor gerido. Portanto, é muito importante isso. É muito importante que essa classe acordou, pelo menos para cobrir os seus riscos sociais. A que qualquer um de nós está exposto, que a morte, a invalidez e a sobrevivência. Eu acho que dar um futuro mais tranquilo para as nossas famílias, eu acho que é a missão de qualquer um. E é muito bacana ver que a Unicred está conseguindo fazer com que seus associados consigam olhar para o seu futuro. Portanto, eu tenho que dar os parabéns a todos aqueles que tiveram essa ideia, e que conseguiram botar ela em prática. O meu mais profundo parabéns a todos vocês. O fundo, quanta, é seguro. O fundo, quanta, é muito seguro. Que alegria revê-lo. Recomendações, doutor Newton Molina. Obrigado, um grande abraço. Até logo a todos. Estamos encontrando nesse evento da Unicred Brasil, que comemora 10 anos da quanta como fundo de pensão de previdência da Unicred. Presidente da Unicred Brasil, doutor Léo Trômica, nosso conterrâneo, até há pouco era presidente da Unicred Central RS, hoje emprestando seu conhecimento no centro do país. Doutor Léo, a importância do evento, a importância da quanta na vida associativa da Unicred. Realmente isso é um evento muito importante. Vieram todos os presidentes de centrais, porque a quanta que começou aqui em Santa Catarina com a entidade de previdência privada fechada em 2004. Isso, faz 10 anos agora. Ligada ao sistema Unicred, se expandiu de Santa Catarina e hoje dá cobertura para todo o sistema Unicred do país. Com uma aceitação maravilhosa, porque efetivamente, em termos de previdência fechada, não existe nada melhor. Sendo uma entidade Unicred, ela não visa a lucratividade, ela visa o crescimento do cooperado em questão de previdência, em garantia da sua aposentadoria e em garantia da sua velhice, da tranquilidade na velhice. Então, a quanta cresceu uma barbaridade, hoje mais com um bilhão de reais atingindo. Então, é uma felicidade, é uma alegria, hoje é uma das principais entidades do ramo de previdência fechada. Então, nós viemos cumprimentar o pessoal daqui e usufruir com eles nesse momento. Doutor Léo, o senhor tocou num assunto muito importante. Profissional liberal tem uma máxima na sua vida, ele vai morrer trabalhando. Dentistas com 80 e tantos anos, encontrei esses dias um professor importante da Universidade Federal, do Hospital de Clínicas, que continua trabalhando para manter padrão de vida, já também com 82 anos de idade. A quanta, o fundo de previdência, para o associado, para o cooperado da Unicred, que é jovem, é fundamental, não é verdade? Na verdade, hoje em dia, a gente utiliza, enxerga a quanta como o rejuvenescedor do sistema cooperativo Unicred. Porque o médico, o profissional de saúde, que tem um nível de raciocínio bom, ele se preocupa com o seu futuro e dos seus filhos. Então, não é só para a velhice. Na verdade, o jovem entra para poder entrar em uma universidade para, posteriormente, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, fora do país e ter a sua reserva. E depois ele parte, realmente, para a sua velhice, porque nós sabemos que a previdência comum do governo, ela não supre em nada o nível dos médicos, dos profissionais. Então, ele precisa de uma previdência privada. E nada melhor do que uma previdência privada, fechada, instituída, dentro do sistema Unicred. Meus cumprimentos. Parabéns pelo evento. Muito obrigado. Para você também. O Jornal do Consumidor faz agora um rápido intervalo. Na volta, continuamos com a cobertura especial do 2º Seminário da Previdência Associativa do Sistema Unicred. Reportagem gravada no Costão do Santinho Resort, em Florianópolis, Santa Catarina. Não saia daí. Nós já voltamos. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas Gino Lavsec. Durável, anatômica e com três camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira sim, a grande sacada. De celulose vegetal, super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gino Lavsec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. Quando foi a última vez que você cuidou do coração da sua empresa? Quando você tem um plano de saúde do Centro Clínico Gaúcho, você não tem funcionários. Tem colaboradores. Gente que colabora de verdade para o seu negócio crescer e prosperar. Porque com saúde, todos são mais felizes. E pessoas felizes rendem mais. Centro Clínico Gaúcho. A vida da sua empresa passa pela saúde de seus funcionários. Panvel. Você sempre bem. De volta o Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. E Panvel Farmácias, você sempre bem. Ao completar a sua primeira década de atividades, a Quanta Previdência Unicred reuniu todos aqueles que fizeram parte desta conquista em uma programação especial de aniversário, na qual os convidados foram chamados não apenas para comemorar os resultados destacados alcançados, mas também para refletir sobre as ações já consolidadas e as iniciativas que farão crescer ainda mais o sistema Unicred e a Previdência Associativa Diferenciada, que oferece aos seus cooperados. Em forma de debate, de intercâmbio, de ideias, o segundo seminário de Previdência Associativa lançou o desafio de discutir sobre matéria-prima central de todo o trabalho realizado pela Quanta desde sua criação. O planejamento para um futuro ainda melhor. Alexandre Appel, em estúdio montado especialmente para o Jornal do Consumidor no costão do Santinho Resort, entrevistou protagonistas desse importante evento. Hoje é o segundo dia do evento. Previdência Associativa, 10 anos no sistema Unicred. Debatendo aqui a parceria da Unicred com a Quanta Previdência. Vamos conversar nesse estúdio que nos foi montado aqui, com o apoio da Simona Grazia, do marketing da Unicred Central RS, com a Maria Zélia, que é a diretora da Unicred Porto Alegre, e a Annelise Stout-Buchmann, que é a diretora da Unicred Integração, Caxias, Pelotas e Rio Grande. Vamos começar com a Maria Zélia. A importância do plano de previdência da Quanta para vocês da Unicred Porto Alegre, e quantos associados já temos aqui na capital? Lá na capital? Bom, a Unicred aderiu ao plano da Quanta em 2007. A Quanta hoje está fazendo 10 anos, a Unicred começou em 2007, e hoje estamos com 27% dos nossos associados já com o Precavidos, como nós dizemos, porque o plano Precaver da Quanta chama Precaver... Precaver. Precaver. Então, nós chamamos que os nossos associados estão precavidos em 27% hoje da nossa base. Ontem de noite, no quarto, no apartamento, dando uma olhada no meu Facebook, quando nós estávamos embarcando, Thiago Silva e eu anunciamos que estava vindo para cá para o evento da Unicred, um amigo médico disse que é cooperado, é o cooperado número 200 da Unicred Porto Alegre, e tem o plano de previdência. Interessante, não é? A aceitação é boa? A aceitação é muito boa, desde o início já, nós temos a cada semana, ou vamos dizer, a cada dia, nós temos um plano sempre comercializado, ele é um plano completo, ele é um plano que é feito, ele foi desenhado, ele foi criado para o nosso associado, principalmente para o médico, para o profissional da área da saúde. Então, ele tem todas as vantagens, oferece tudo aquilo que o nosso associado busca, né? E a cooperativa tem um atendimento todo especial na venda desse produto, na manutenção do produto, né? No acompanhamento sistemático, se aquele plano ainda tem, se ele não precisa aumentar a sua contribuição. Então, nós temos um acompanhamento com o associado de forma a ele se sentir realmente protegido, né? E quando ele chegar numa fase de buscar esse retorno da previdência, ele vai estar realmente aderente à sua necessidade financeira. Muito bem. Lá em Caxias, sei que os gringos são muito mão fechada. Eles estão aderindo ao plano de previdência, né, Elisa? Sim, o plano de previdência é extremamente importante, principalmente por nós termos uma cooperativa segmentada. Então, médicos, administradores, eles estão muito envolvidos diretamente na sua carreira e eles acabam não tendo muito tempo no dia a dia de buscar uma solução para o futuro. Eles pensam no agora. Nós, como instituição financeira, nós precisamos oferecer a eles, além de soluções financeiras, mas possibilidades de eles terem o mesmo estilo de vida que eles têm hoje no futuro. Manter o padrão de vida. Manter o padrão de vida. Na velhice, quando parar, ter o direito de parar. Ter o direito de parar. Previdência é o quê? Previsão. Então, nós, como instituição financeira, nós precisamos ser consultores, despertar neles o interesse, despertar neles a necessidade ou a visão de que tem um amanhã. Então, o plano de previdência, nós temos ele, a parceria com a Quanta também já tem oito anos, a exemplo da Porto Alegre, nós também iniciamos em 2006, estamos fazendo oito anos. Um ano antes. Desde então, nós temos hoje, pela unificação que nós temos com a Unicred, hoje a Unicred Integração, ela se formou com Pelatas, Caxias e Rio Grande, 22% dos 8 mil cooperados que nós temos já tem um plano de previdência. Olha aí que interessante. E mais um detalhe importante, não só os associados adultos, porque neles, no associado adulto, nós temos dois benefícios muito importantes. Primeiro, a questão do futuro, de eles terem um padrão de vida igual no futuro, e a outra questão é o benefício fiscal, porque como eles têm uma remuneração um pouco superior, uma remuneração boa pelo desempenho que eles têm na sua função, eles acabam não tendo tempo de verificar se o imposto de renda deles é adequado. Então, ele tem duas funções, a previdência, que é um benefício no futuro, e um benefício no presente, que é o benefício fiscal. Só que o segundo detalhe é que nós precisamos despertar neles também a possibilidade dos filhos deles já terem previdência, porque quanto mais cedo você iniciar, melhor. Então, dos nossos 22% de cooperados que nós temos hoje com o plano de previdência, com o objetivo agora, para 2015, de já fecharmos 50% dos cooperados com previdência, porque nós temos uma responsabilidade social, não só uma responsabilidade financeira, de consultoria, mas uma responsabilidade social com este cooperado. Então, nós vamos fazer um trabalho muito forte de disseminar, chegarmos a 50% destes cooperados com o plano de previdência, para atender a este pilar social que a cooperativa tem. Olha, parabéns. É uma visão estratégica, humana e de muita responsabilidade. Maria Zéria, as suas considerações finais, depois analise as considerações finais também, direto aqui do Costão do Santim, em Florianópolis, no Previdência Associativa, 10 anos do sistema Unicred, segundo Seminar de Previdência Associativa. Maria Zéria. Eu acho que o que é importante também colocar, que a Quanta, o Plano Precaveiro hoje, ele é o maior plano de previdência associativa instituído no Brasil. Então, em 10 anos, esse plano de previdência, com essa seriedade, com esse profissionalismo, com essa excelência, com essa visão social, que nem a Annelise falou, com esse público que nós temos, com esse modelo de trabalho que nós temos, nós conseguimos chegar a ter o maior plano de previdência associativo do Brasil. E com outras cooperativas agora, depois, esse plano, a previdência foi criada aqui em Santa Catarina, entrou Caxias, foi fora do estado de Santa Catarina, a primeira que entrou há oito anos atrás, depois entrou a Unicred de Porto Alegre, agora ele já está em nível nacional. Então, o futuro do plano, ele é de um crescimento muito grande e onde todos nós temos a ganhar. Ganham todos. Suas considerações finais, Annelise? É muito importante participar de um evento como este, onde a gente percebe autoridades do Brasil inteiro, sérias, dando apoio, dando suporte, se mostrando responsáveis para a continuidade desse plano. O futuro desse plano, ou como diz, a vida longa desse plano é a nossa vida longa. Então, o nosso cooperado, ele também vai chegar na sua velhice ou no seu momento presente, através do benefício fiscal, de uma forma muito mais tranquila, se ele se preparar para isso. E com a quanto eu tenho certeza que ele chegará lá de uma forma muito mais séria e muito mais tranquila. Meus cumprimentos. Meus cumprimentos pela competência dessas jovens executivas. Nossos convidados agora no estúdio do Jornal do Consumidor, aqui no costão do Santinho, montado com apoio da Simona Grazia, do marketing da Unicred Central RS. Vamos conversar com o doutor José César Boeira, à minha esquerda, que é o presidente da Unicred Porto Alegre. E o doutor João Luiz Crass Borges, à minha direita, que é conselheiro da Unicred Integração, Caxias, Pelotas e Rio Grande, e também conselheiro da Quanta, assim como o doutor Boeira é conselheiro da Quanta. Começando com o doutor Boeira. O que o senhor está achando do segundo seminário, doutor Boeira? Está bom? O pessoal está gostando? Importante um evento desses, não é verdade? Sim. As Unicreds criaram o sistema de previdência privada para os seus próprios associados. Esse movimento levou que hoje tenhamos uma abertura, um sucesso muito grande já no país todo. E esse evento vem celebrar o sucesso aos 10 anos da Quanta Previdência, que tem tido uma aderência espetacular. E na medida em que poderá se colaborar com a fase não produtiva de todos os associados e poder manter o seu padrão financeiro, que lhes dará tranquilidade na medida em que deixarem de suas atividades normais. Muito bem. Doutor João Luiz Crass Borges. Eu escutei, e ontem até me referi com alguns dos meus entrevistados, de um dentista amigo meu, que tem 82 anos de idade e continua trabalhando, que vai trabalhar até morrer. Se parar de trabalhar, não sobrevive. Muitos médicos têm essa situação, vivenciam essa situação. Imagina o cirurgião, já com idade avançada, a dificuldade nos procedimentos. Realmente, a velhice é um problema na manutenção do padrão de vida. Nesse sentido, um plano de previdência, quando contratado, principalmente ainda quando é jovem, 30, 40 anos, é fundamental, não é verdade? Eu diria que é indispensável, não é? Porque, enquanto nós estamos aí na nossa fase laborativa, que tem um determinado padrão de vida, a gente acaba não pensando muito que um dia vai envelhecer. E médico, dentista, tem uma vida corrida o dia inteiro e acaba não tendo possibilidade de pensar na sua aposentadoria. Nesse sentido, o plano de previdência da quanta, o Precaver, é um instrumento fundamental para que a gente, em determinado momento da vida, possa pensar e não parar de trabalhar totalmente, mas pelo menos diminuir o ritmo e manter uma qualidade de vida adequada. E o mais importante é o seguinte, o cliente da Unicred, eu esses dias passei lá no Mandideu Center e falei com a menina de Erechim, muito bonita, menina muito agradável, muito educada, fazia o quê? 40 dias que vocês tinham aberto a filial da Unicred Porto Alegre no Mandideu Center. E vi o cuidado delas, daquelas moças, com os clientes, com os cooperados, com os associados. São paparicados, tem a vida financeira cuidada por aquelas verdadeiras assessoras de negócios ali. Então, a contratação, o dia a dia, o débito em conta, disso tudo é muito facilitado, mas... Sem dúvida. Eu acho que isso é extremamente importante a gente pensar no futuro. Eu estou em fase final de carreira, estou diminuindo o meu ritmo, e eu fiz previdência para os meus dois filhos, para as minhas duas netas, fiz um cálculo de quanto é que as minhas netas precisariam na idade de entrar na faculdade. E hoje, com um valor de 150 a 200 reais por mês, que eu arrecado para cada neta, quando elas chegarem na época da universidade, o curso já vai estar pago. Você me deu a dica agora, vou fazer um para a minha netinha. Sem dúvida. Isso é pensar no futuro. Me deu a dica agora. Sem dúvida. E meus filhos já estão com a aposentadoria em encaminhamento, e isso é prever o futuro, é profissionalizar para que, no momento da vida, a gente consiga diminuir o ritmo de trabalho e ter uma qualidade de vida adequada. E isso, a Unicred e a Quanta estão disponibilizando a todos os seus associados. Que maravilha. Planejar o futuro é uma responsabilidade com a família, não é isso, doutor Buera? Isso mesmo. Nós também estamos aqui hoje, comemorando, celebrando os 10 anos da Quanta, que representa as pessoas que tiveram há 10 anos o espírito cooperativista. A visão, a visão. A visão, a clara evidência de trazer esse suporte necessário para os associados ao final da sua vida laborativa. Isso coincide com a intenção do cooperativismo, que é promover o crescimento socioeconômico de seus associados, e, então, dá ainda esse suporte melhorado ainda no final de sua vida laborativa. Muito bem. Meus cumprimentos. Agradecer ao doutor José César Buera, presidente da Unicred Porto Alegre. Agradecer ao doutor João Luiz Crasborges, conselheiro da Unicred Integração. Parabéns pelo evento. Imagens do evento. Já voltamos. De volta com mais uma rodada de entrevistas aqui do moderno resort do Costão do Santinho, em Florianópolis, onde se realiza o segundo seminário de Previdência Associativa, Previdência Associativa, 10 anos do sistema Unicred. A bancada, agora, composta por ilustres representantes da região de Erechim. Aliás, doutor Teixeira e Vânia, o Natal mais bonito, a decoração mais bonita das cidades do Rio Grande do Sul. Fiquei sabendo que é de Erechim. É verdade? Olha, tudo está bem encaminhado para isso. Teremos, inclusive, a abertura nesse final de semana. Que maravilha! A Vânia Bens Balestrin é gerente da Unicred de Erechim. E o doutor Antônio Gabriel Teixeira, além de diretor financeiro da Unicred Central RS, ele é o presidente da Unicred de Erechim. Como é que está o seminário na sua visão, doutor Teixeira? Está bom? Está alcançando os objetivos? Com certeza, Alexandre. Eu acho que de excelente nível. Até agora, tivemos essa última palestra da CIR, Race, se não me engano, muito boa, com muitos esclarecimentos. Eu acho que trouxe uma grande luz sobre essa área da Previdência, que a gente sempre tem um pouquinho de... nos falta conhecimento até para passar para o nosso associado. Eu acredito que a gente está aqui para buscar esse conhecimento e estamos surpreendidos realmente com um nível excelente. Desde ontem, a abertura, com um nível muito bom, onde o doutor Quaresma se salientou, exatamente pela grande importância dele. Aliás, eu estive aqui há 10 anos atrás, quando o sistema foi... Você estive aqui há 10 anos atrás? Eu estive aqui há 10 anos atrás, em 2004. Quando nasceu aqui? Quando nasceu o sistema. Lembro bem, doutor Quaresma, da empolgação dele, a gente naquela dúvida, será que vai dar certo, será que não vai dar. Mas está aí hoje, com grande repercussão... Mais de 40 mil participantes? Mais de 40 mil participantes. E aí, acreditamos, já bem consolidada a quanta. E o produto Precaver, então, acho que no agrado de todo mundo, que realmente nos traz uma grande satisfação. Que beleza. Você que está na ponta lá. Como é que é a aceitação do cooperado, do associado da Unicred Energim, para o plano Precaver? A aceitação é excelente, tendo em vista que uma vez que você mostra os benefícios do produto a médio e longo prazo, bem como as vantagens que o produto traz, como taxas competitivas... Desconto no imposto de renda que paga. Além do desconto, mas assim, menores taxas de administração, sem tarifa, com melhor rentabilidade. Então, quando se faz esse comparativo para o associado e se mostra como ele estará daqui a 10 anos, mantendo o plano que muitas vezes ele tem numa outra instituição, trazendo para o Precaver, ele fica surpreendido. A migração é no ato, é no dia, sim. Nós temos... A gente percebe a satisfação do associado em ser abordado, em ter o privilégio, em ter tido a felicidade de ficar sabendo do produto a tempo de poder fazer uma migração e poder ter esse resultado a longo prazo com muito mais satisfação. vocês diriam que hoje as pessoas são mais preocupadas com o futuro, com a velhice, do que já foram? Há uma consciência despertada ou isso ainda precisa ser mais despertado, meu querido Teixeira? No meu ver, acredito que sempre houve. Quisera eu ter tido essa oportunidade quando eu tinha lá meus 30, 40 anos. Não havia. A gente não tinha um produto, uma empresa, assim, consolidada que nos desse uma segurança para fazer uma previdência complementar de futuro. eram muito caras e dava um pouco de resultado. Então, hoje, eu acho que realmente nós, como dirigentes, temos essa obrigação de tentar fazer os mais jovens enxergar e mobilizá-los cada vez mais para que eles se conscientizem de que poupar para o futuro é muito importante e que a previdência complementar é um ninho a mais para eles colocarem alguns ovos e que eles vão ter um futuro garantido para si e para a sua família. Então, eu acho que, hoje, há um despertar. Muitas pessoas ainda dizem Ah, eu prefiro ainda colocar em dinheiro de depósito a prazo ou então deixar o meu dinheiro em uma aplicação, em um imóvel, mas a gente está tentando fazer com que eles vejam também a importância de prever dessa forma porque eles estão tendo abatimento no imposto de renda, eles estão tendo a vantagem de uma taxa de administração baixa, eles estão tendo a vantagem de ser um produto com o DNA da Unicred que já é uma empresa consolidada e que já tem o nome fixado na mente deles e como uma empresa séria, consolidada, baseada nos valores, princípios e doutrina do cooperativismo, que isso é um diferencial muito importante. Então, acredito que não é difícil passar isso aí e nós estamos tendo cada vez mais sucesso ao transmitir para os jovens, principalmente, essa ideia. Muito bem, agradecer ao doutor Teixeira, à Vânia, Unicred, Erechim, rica cidade, mandar meu abraço carinhoso, doutor Nilson Zafari, doutor Alcides, Mandela e Sturve, todos os cooperados lá da Unicred, Erechim. Muito obrigado pela participação de vocês. Já voltamos. De volta a nossos estúdios do Jornal do Consumidor, aqui no Costão do Santim, em Florianópolis, no evento Previdência Associativa, 10 anos do Sistema Unicred, segundo seminário de Previdência Associativa, uma realização da Quanta Previdência Unicred. Vamos conversar agora, à minha esquerda, com o doutor José Luiz Barreto Alves, que é vice-presidente da Unicred Brasil. E à minha direita, o doutor Paulo Rech, que é presidente da Unicred, região dos vales, no Rio Grande do Sul. Doutor José Luiz Barreto Alves, qual é a sua avaliação do seminário até agora? Bom, O seminário ontem começou com uma parte que é muito importante, que é de valorizar a história da Quanta. Eu acho que é uma coisa construída com muita dificuldade, um início de trabalho muito duro. Eu estive aqui, há 10 anos atrás, no evento, que foi um evento... De lançamento. De lançamento da Quanta. Foi um evento que juntou as Unicred centrais do Sul, do país. E é uma alegria estar aqui de novo, 10 anos depois, com tudo o que aconteceu. E tudo o que aconteceu foi um crescimento vertiginoso? Vertiginoso. Um crescimento muito forte no estado de Santa Catarina, inicialmente. Depois, um crescimento já com... Uma parceria já com o Rio Grande do Sul. Depois, uma Unicred de São Paulo também entrou. E, posteriormente, na gestão passada da Unicred do Brasil, houve um projeto de nacionalização da Unicred. Foi um grande salto. Da Quanta. Foi um upgrade. Foi um upgrade. E a Quanta, agora, chegando ao final de 2014, com mais de um bilhão de ativos. Que coisa impressionante. Mais de 40 mil pessoas assistidas. É espetáculo. Que é um... Realmente, é um espetáculo. É verdade. Essa é a palavra. É um espetáculo. É uma maravilha. Doutor Paulo Reck. Doutor Paulo de Abreu Bacelso, o senhor tem contribuído muito no desenvolvimento da Unicred no Rio Grande do Sul com seus conhecimentos em TI, etc. Como é que tem sido esse trabalho do senhor, esse apoio que o senhor tem dado ao sistema Unicred no Rio Grande do Sul? Bom, eu participei da Quanta antes da existência da própria Quanta. Eu, quando diretor do administrativo da Unicred Central do Rio Grande do Sul, há 11 anos, eu tive a oportunidade de visitar o doutor Quaresma. E, nesse momento, ele me convidou para que nós fôssemos da Associação Comercial aqui de Florianópolis, que ele tinha a ideia de lançar a Quanta Previdência. Que ano é isso, doutor? Eu acho que foi um ano antes, talvez. 2003, possivelmente. Quando ele estava pensando em Quanta, quando Santa Catarina estava pensando em Quanta. E, nessa ocasião, ele falou na Associação Comercial, eu estava presente, porque eu era convidado dele, e, quando não tinha, vamos dizer assim, receptividade nenhuma, naquela ocasião, o que ele falava em Quanta. E ele trouxe isso exatamente para associativismo, quando ele viu que não tinha esse respaldo de outras entidades. Trouxe para associativismo, e, ali, aquilo se desenvolveu, e o mérito do Quaresma é muito grande. Ah, eu não tenho dúvida disso. Porque... Os precursores têm... Foram os que impulsionaram, os que contaminaram os outros positivamente, com uma ideia de sucesso. E eu fico, realmente, extremamente feliz que essa ideia tenha sido apoiada por tantas pessoas e que seja essa enorme empresa que é, hoje, a Quanta Previdência. Receptividade dos planos de previdência da Quanta, lá, na Unicred, vale dos sinos, lá. Nós, num primeiro momento, não aderimos a essa ideia, nós, como cooperativa, e não fomos da empresa instituidora. Mas, num momento que começou a se desenvolver e que a gente começou a ter consciência que a Previdência aberta, como muitos já falaram, em que nós temos, vamos dizer assim, não temos a mesma expressão que tem dentro da Previdência fechada, as pessoas começaram a ter consciência das vantagens que a gente podia ter, no sentido de todas as vantagens que hoje nós podemos ver em relação à Previdência. E, nesse momento, começou a haver a migração, então, da própria Previdência, das pessoas, para a Previdência fechada. Hoje, nós estamos com uma adesão muito grande na nossa região. Isso é muito positivo. Doutor José Luiz Barreto Alves, vice-presidente da Unicred Brasil. A ideia deu certo. Parece que as pessoas se preocupam cada vez mais com o futuro incerto. Como é que vocês estão enxergando na Unicred Brasil o ano que vem, um ano de incertezas? É um ano que você precisa ter muita inspiração e transpiração. É por aí? É. O ano que vem é um ano complicado. Mas, essas são questões políticas com as quais a gente, ao longo dos anos, o sistema Unicred, ele tem o dobro de tempo do sistema da quanta. Ele tem mais de 20 anos. Fundado, inclusive, no Rio Grande do Sul. Então, nós já nos acostumamos um pouco a essas questões das incertezas do mercado. Nós já atravessamos fases diferentes, turbulentos na economia. O que a gente precisa mesmo focar, principalmente quando a gente está falando da quanta, é nessa questão do longo prazo. O país é um país que vive há muitos anos situações de curto prazo. E, como a gente tem visto nas palestras aí, foi falado ontem, nós estamos num projeto que é para 50, 80 anos. A nossa responsabilidade na construção, não só das nossas cooperativas, o Paulo, tanto na Central Rio Grande do Sul como na cooperativa dele, nós lá na Unicred do Brasil, numa fase muito forte de consolidação do sistema, nós nos preocupamos com o longo prazo. E a quanta oferece aos nossos cooperados essa possibilidade de planejamento de longo prazo, futuro, segurança, essas coisas são coisas muito importantes e que a gente tem que investir muito nisso. Então, independente de um ano incerto no ano que vem, o certo é que a quanta daqui a 10 anos nós vamos provavelmente estaremos aqui de novo comemorando esse crescimento, porque se estamos falando hoje de 42 mil pessoas, vamos estar falando daqui a 5 anos de 150 mil pessoas, que são projeções realistas de desenvolvimento da quanta dentro do sistema Unicred, dentro dos seus associados. Muito bem, doutor Paulo Rex, suas considerações, financeiras? Eu não tenho dúvida que no momento que passou essa turbulência e esse fato de que nós não acreditávamos em previdência, que era o cenário que nós tínhamos há alguns anos atrás, em que essa previdência agora está consolidada, que isso vai ser realmente um... nós vamos ter um boom em previdência. Eu, na minha região, vejo isso a cada dia, mais adesões e eu acho que a juventude, essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, eles já têm essa ideia de... essa cultura de previdência. É uma cultura diferente. Como nós tínhamos, mas no momento que nós fomos em busca da previdência, essa não tinha, nós não tivemos o respaldo de legislação, e no passado. E agora não, essa previdência está consolidada, a legislação é segura e eu vejo que cada vez mais pessoas estão planejando o seu futuro. Muito bem. Agradecer, doutor José Luiz Barreto Alves, vice-presidente da Unicred Brasil, doutor Paulo Reck, presidente da Unicred da região dos Vales. Muito obrigado pela participação de vocês conosco, direto aqui do estúdio do Jornal do Consumidor, no Costão do Santinho. De volta, nosso estúdio aqui no Hotel Costão do Santinho, Resort Costão do Santinho, no segundo seminário de previdência associativa, evento promovido pela Unicred. Realização, quanta previdência Unicred? comemora dez anos da quanta previdência. Nossos entrevistados, nossos convidados, o nosso estúdio, à minha esquerda, doutor Paulo Abreu Barcelos, presidente da Unicred Central RS e fundador da Unicred Porto Alegre. À minha direita, doutor Antônio Moacir de Azevedo, que é o presidente da Unicred Vale das Antas, com sede em Casca, aqui no Rio Grande do Sul. E foi onde nasceu, é o berço da criação do sistema Unicred no Rio Grande do Sul. Vamos conversar, vamos começar com o doutor Azevedo. Que ano começou a Unicred no Rio Grande do Sul? Lá em Casca, doutor Azevedo. Bom, primeiro, nossos cumprimentos aos nossos telespectadores e o agradecimento pela audiência. O sistema Unicred nasceu das inquietações que os nossos cooperados da Unimed e Vale das Antas tinham com relação à situação econômica da própria Unimed e a garantia econômica da gestão de economia dos cooperados. Então, depois de estudos em 10 de agosto de 1989, numa assembleia com 24 associados, nós fundamos a Unicred Vale das Antas, que é a pioneira... A precursora. A precursora do sistema Unicred no Rio Grande do Sul e no Brasil. A partir daí, então, a Unicred foi crescendo e ocupando um espaço em todas as unidades da federação nos dias de hoje. Que maravilha! Vou contar uma coisa que eu sei. doutor Azevedo viajou para a Itália e para a Grécia e lá ele buscou inspiração para o cooperativismo financeiro. Doutor Paulo Abreu Barcelos. É uma história viva do sistema Unicred no Rio Grande do Sul o doutor Azevedo. Não há dúvida nenhuma. Isso representa o marco inicial do sistema Unicred. Faz 25 anos e dali para diante é só alegria, é ser sucesso, é muita realização de sonhos. Nós temos que também fazer uma relação com a quanta que nós estamos hoje completando 10 anos que é um verdadeiro case de sucesso. É um case de sucesso. Mas ela é uma previdência complementar associativista e que ela está totalmente vinculada à sua instituidora que é a Unicred. Então vocês vejam as coisas como é que se completam. Nós tivemos um início há 25 anos um sucesso do sistema Unicred e em consequência há quanta. Uma coisa está relacionada intimamente relacionada com a outra. Se nós não tivéssemos tido a ideia visionária do doutor Antônio Moacir Azevedo e também numa homenagem ao meu companheiro doutor Oswaldo Carlos dos Santos nós na verdade não teríamos hoje também os 10 anos da quanta. Uma coisa está intimamente relacionada a outra. Hoje a quanta é um case de sucesso. Não sou eu que digo. São as próprias autoridades aqui presentes é que refletaram o isto. e ela é a previdência complementar associativa que adquiriu hoje o patamar de ser a primeira em termos de ativo em termos de performance no sistema brasileiro. Mais de um bilhão mais de 40 mil associados precavidos. então nós temos que comemorar é um case de sucesso e é um diferencial para o sistema Unicred. Muito bem. Doutor Paulo com o presidente da Unicred Central RS é uma boa notícia essa hoje da adesão da Unimed Vale das Antas a quanta? Isso aí reforça muito o nosso sistema porque não teria sentido nenhum aquela que foi a principal que foi aquela que deu a origem não participar de uma iniciativa dessa até porque a quanta previdência é bom que se entenda os instituidores são as Unicreds do sistema. Então isso vem é uma notícia para mim de muita satisfação pelo fato de eu representar o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul tem sido um pioneiro em todas as iniciativas do cooperativismo. Então o doutor Antônio Boacir ou melhor dito talvez a Unicred Vale das Antas está de parabéns e eu me sinto extremamente recompensado pelo fato de vê-los agregado à nossa causa. Muito bem cumprimentando o doutor Paulo Abreu Barcelos presidente da Unicred Central RS fundador da Unicred Porto Alegre cumprimentando o doutor Antônio Moacir de Azevedo presidente da Unicred Vale das Antas com sede em Casca estamos concluindo mais um bloco aqui direto do nosso estúdio do Costão do Santinho em Florianópolis no segundo seminário da Previdência Associativa um evento do sistema Unicred realização quanta Previdência Unicred Alexandre Apo direto para o Jornal do Consumidor Estamos encerrando essa cobertura especial com a delegação do Rio Grande do Sul quero fazer um agradecimento especial a Simona Grazia pelo apoio a produção desse programa aqui estão todos os colegas do Rio Grande do Sul presidente da Central presidente da Brasil doutor Léo Trombica nos honra com a sua presença doutor Bueira doutor Rey enfim doutor Gilberto Schwarzman essa turma toda mas quem se despede do nome do Rio Grande do Sul é o Rodrigo Borges superintendente da Unicred Central RS o evento foi importante para a delegação do Rio Grande do Sul Rodrigo? foi muito importante nós fizemos parte dessa construção estamos cada vez mais ajudando nisso e o que importa é a união dessa equipe que faz a diferença no dia a dia e faz com que o cooperado tenha cada vez mais produtos de excelência e qualidade nenhuma organização tem sucesso sem recursos humanos capacitados integrados motivados profissionalizados muito obrigado pela sua audiência até a próxima e o Jornal do Consumidor desta semana vai ficando por aqui desejando uma boa e abençoada semana para todos nós lembrando que se você tem dúvidas reclamações que envolvem as relações de consumo acesse o portal do Consumidor RS link plantão do consumidor lá sua dúvida será respondida e se for o caso faremos uma mediação com o fornecedor reclamado este é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS para você graças ao apoio de nossos parceiros nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link tv do consumidor rs.com.br muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana para todas as formas com todos os ambientes para todos os estilos todas as cores e todos os gostos para todos os valores e todas as ideias para todos os sonhos em toda cidade sempre perto de você Guarida Imóveis para você viver melhor A Serdil inova mais uma vez para cuidar da sua saúde isso porque ela é a primeira clínica particular a oferecer a nova ressonância magnética de ultra alto campo 3 Tesla isso significa diagnósticos com mais nitidez precisão e tecnologia consulte seu médico ligue e agende seu exame Serdil referência e tradição e imagem Panvel Você sempre bem